Meus irmãos, isso é assustador. Copa do Mundo no Catar em 2022 traz mensagem neurolinguística para toda a humanidade, o surgimento da besta de apocalipse, o surgimento da falsa paz, a nova ordem mundial. Meus amados irmãos, eu quero falar a respeito desse assunto. Fique no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alpha. Meus amados irmãos, hoje eu vim trazer um dos mais importantes vídeos do meu canal. Desde já eu peço seu compartilhamento para o máximo de pessoas. Marque um amigo seu, compartilha para o máximo de pessoas. Não deixa esse vídeo cair no esquecimento, pois hoje eu trago uma análise tremenda de um comercial que está viralizando na internet a respeito da Copa do Mundo no Catar em 2022, onde mostra o surgimento das duas bestas, o surgimento da falsa paz, o surgimento do terceiro templo, o surgimento da nova ordem mundial. Meus amados irmãos, pelo tempo que estamos vivendo, fica claro, fica óbvio que em 2022 vai acontecer algo bizarro, 2023 também. E eu, meus amados irmãos, trago essa análise a fim de te alertar e abrir os teus olhos a respeito das coisas que estão acontecendo, pois eles estão falando através de suas mensagens neurolinguísticas. Então desde já eu peço a vocês que compartilhe, não deixe esse vídeo cair no esquecimento, compartilhe ao máximo. Para quem não sabe, eu já trouxe esse vídeo aqui há um ano atrás, mas ele não teve muita repercussão por ser um vídeo longo. E eu já quero te dizer que esse vídeo é muito longo, mas é um vídeo importante para o teu conhecimento. não pega as informações na superfície, mergulha no conhecimento. Eu peço a vocês que compartilhe e também assista o vídeo até o final, porque esse vídeo é revelador, meus amados irmãos. Eu estou trazendo ele aqui novamente porque muita gente, muitos inscritos meus estão me pedindo nos comentários. E eu estou trazendo aqui, certo, esse vídeo para alertar. Agora, antes de eu mostrar, vocês que já conhecem o meu canal, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação, tá ok? Vamos dar uma olhada nessa análise, preste atenção. Bem, queridos, nesta primeira cena já mostra tudo, já se resume-se tudo deste comercial da Copa do Mundo do Catar de 2022. Você vê aí um personagem, um garoto, na beira da praia. A gente vê a areia e ver o mar. Vejamos o que fala a palavra de Deus a respeito. Apocalipse, capítulo 12, versículo 18. Então, o dragão se pôs em pé na areia do mar. Exatamente como esse garoto está em pé na areia do mar. A palavra de Deus também fala, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 8, que sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para a juntar em batalha. Ou seja, queridos, a areia onde esse garoto está pisando é o exército de Gog e Magog, o exército da Guerra do Amagedon, onde vai se dar duas fases. A primeira, antes do milênio, e a segunda fase, depois do milênio. E é como a areia do mar, impossível de se contar. Por isso que a palavra fala que os perdidos são como a areia do mar. A palavra de Deus também fala, em Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, fala o seguinte, E disse-me ainda, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então esse mar, que vocês estão vendo aí, de onde possivelmente o garoto surgiu, está saindo de povos, línguas, nações e multidões. Deduzindo aqui, queridos, tanto a areia, quanto o mar, representa povos, línguas, nações, exércitos, de toda a terra, de todo o mundo. E eles estão pequenininhos, diante desse garoto, estão como a areia da praia. Esse garoto é como se fosse um gigante, no meio deles. Entendeu? O maioral do mundo. O monumento e o bode, em cima do monumento. Olha o que a palavra de Deus vai falar. Apocalipse, capítulo 13, versículo 11. Então vi outra besta, que saía da terra, com dois chifres, como um cordeiro, mas que falava como o dragão. Essa segunda besta, que surgiu da terra, é o falso profeta. Você vê que primeiro sobe a besta que vem do mar, que é um anticristo. E depois sobe uma besta que vem da terra, que é o falso profeta. Vai falar como um cordeiro. Ele tem dois chifres, igualzinho esse bode aí. Tem a cor de cordeiro e a cor de lobo. Lobo e cordeiro, ao mesmo tempo. E o comercial segue essa ordem. Primeiro aparece o garoto andando na praia. E depois aparece o bode. Queridos, terra e mar significa a mesma coisa. Povos, línguas e nações. Então esses dois líderes mundial, o religioso, que é o falso profeta, e o político, que é o anticristo. Vai surgir dos povos, das nações, das línguas, das raças. Tá ok, queridos? Queridos, a gente crê que o Papa Francisco seja esse bode. A gente crê que o Papa Francisco seja o falso profeta. Observe a cor do bode. Tem a cor branca, a cor do Papa. O Papa se veste de branco. Mas o Papa Francisco é considerado o Papa negro, disfarçado de branco. E esse bode, ele tem a cor preta, de negra. E tem a cor branca, que é a cor do Papa. Pode estar representando o Papa negro, queridos. E este monumento que este bode está em cima, pode estar representando o Vaticano. A igreja apostólica romana. Bem, queridos, e este personagem representando o anticristo, ele vai andando sobre as águas. Ele pega um pouco de água, joga sobre a mão. E joga no ar. Quando ele joga no ar. Eu coloquei a câmera lentamente, e deu essa imagem aí. Essa imagem está representando uma besta, você vê aí quatro patas, um corpo de um animal, e uma cabeça. Também pode estar representando uma pirâmide. Tá ok? E quando ele joga a água para cima, você nota que se forma uma coroa aí. E essa água vai se transformar numa bola flutuante. Essa bola vai estar no domínio dele. Ele está fazendo a bola flutuar. Essa bola representa o planeta Terra. E essa bola tem a cor branca de paz, e vermelha de sangue. E tem uma cruz nela, representando morte. Quando a pessoa é enterrada, coloca-se uma cruz no túmulo da pessoa. Essa bola está representando o planeta Terra no tempo da falsa paz. O engraçado, queridos, é que você vê aí um sinal no sol. Um sinal que a gente já observou muitas vezes. Que aconteceu muitas vezes no nosso tempo de vida. Eu mesmo já visualizei esse sinal várias vezes ao longo da minha vida. Um círculo ao redor do sol. E você vê um monumento representando um terceiro templo. Depois o anticristo está com a bola aí, flutuando no seu domínio. Que representa a falsa paz. E é na falsa paz que o terceiro templo vai ser reerguido. Em seguida, você vê ele aí andando sobre as águas. Querendo imitar a Jesus, porque o único que andou sobre as águas foi Jesus de Nazaré. Observe que ele está de cavaleiro branco. A sua roupa está branca. De repente, ela fica vermelha. Está representando a troca de fase aí de cavaleiro branco para o cavaleiro vermelho. Isso deixa claro uma coisa. Que um anticristo, ele é o cavaleiro branco, cavaleiro vermelho, cavaleiro amarelo que vai causar fome no mundo inteiro. E o cavaleiro da morte. É por causa dele que milhões de pessoas vão morrer. Por causa do anticristo. Então, ele é os quatro cavaleiros do apocalipse. Observe que é o mesmo garoto. Mas ele mudou de fase. Ele era branco, agora é vermelho. Mas é o mesmo garoto. E observe que ele muda de fase quando ele chega no templo. No terceiro templo em Israel. Isso me faz lembrar Mateus capítulo 24, versículo 15. Quando vocês veem o filho da abominação estiver no lugar santo. Quem lê, entenda. Fuja para os montes. Por que Israel vai ter que fugir para os montes? Porque o dragão vai perseguir o cavaleiro da guerra. Vai querer fazer guerra contra a mulher de apocalipse capítulo 12, que é Israel. E o resto da sua semente. O resto do filho varão que ficou. Que não foi arrebatado. Que são os desviados de hoje. Bem, queridos. Na cena a seguir. Mostra aí um anticristo com a bola. Lá no fundo. Ele dentro do recinto. E em cima mostra esse círculo aí. E eu contei. Cada quadrado tem nesse círculo. Representando a união mundial. A nova ordem mundial. Deu 32 quadrados. Fazendo referência ao número 5. 3 mais 2. 5. 3 e 2. 32. O número 5. Você pegar ele e colocar. 2 mais 3. É igual a 5. 2 e 3. É igual ao número 23. Nesta cena está fazendo referência ao número 23. Onde haverá uma nova ordem mundial. E um anticristo sendo mostrado para o mundo. Com a sua bola. Que é a falsa paz. Queridos, nesta cena você vê um medalhão. Isso se trata de um medalhão. Sendo que ele está dividido em várias partes. Esse medalhão se torna um. Esse medalhão está representando um anticristo. Os quatro medalhões do meio. Está representando os quatro cavaleiros do apocalipse. E ele separado está fazendo o número. Referência 6. O número de homem. O número da besta. Mais uma vez mostrando que a besta do apocalipse. É os quatro cavaleiros. O cavaleiro branco. Vermelho. Amarelo. E preto. Aí você já vê o medalhão montado. Se tornou um só. Fazendo referência aí ao anticristo. Também pode estar fazendo referência a marca da besta. Pode também ser a marca da besta. Queridos. Observe aí que está formando um globo unido por vários círculos. Está dentro de uma cidade futurística. Representando a grande Babilônia. A cidade do anticristo. E observe que cada círculo que tem neste globo. Nesta esfera. Ao total tem cinco círculos. Representando o número cinco. Mais uma vez fazendo referência ao número vinte e três queridos. Porque a gente sabe. Dois mais três é igual a cinco. Dois e três é igual ao número vinte e três. Essa cena está mostrando todo o globo unido. No ano de dois mil e vinte e três. E olha quem está dentro do globo todo unido. O anticristo com a sua falsa paz. Ou seja, a bola dele representando a falsa paz. No globo unido. Num globo unido. Unido por cinco círculos. Número cinco. Dois mais três é igual a cinco. Dois e três. Vinte e três. Está dizendo que o anticristo no ano de dois mil e vinte e três. Estará unido o globo. Com sua falsa paz. Nele. Queridos. Notem que neste campo aparece ali o círculo com a faixa. Representando a bandeira brasileira. A gente sabe que quem tem o melhor futebol do mundo. É o Brasil. O Brasil é pentacampeão. Ou seja, ele tem cinco estrelas. Fazendo referência mais uma vez ao número vinte e três. Porque dois mais três é igual a cinco. E dois e três é igual ao número vinte e três. Queridos. Isso é muito sério, queridos. E este comercial deixou claro que o anticristo está de olho no maior polo de floresta do mundo, que é o Brasil. O anticristo está de olho no maior manancial de águas do mundo, que é o Brasil. O anticristo está de olho no terceiro maior exportador de comida do mundo, que é o Brasil. Então o Brasil é uma peça-chave para a nova ordem mundial. Macabro, né, queridos? Qual é a tua opinião a respeito desse assunto? Eu quero saber. Tá ok? Eu quero dizer através desse vídeo que Jesus está voltando. Não deixa de compartilhar esse vídeo. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like. Inscreva-se no meu canal. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.